Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Pedrosa Previdente. Antes de nós irmos a esse importante tema, vou pedir que você aproveite a ocasião que você está aqui, se inscreva no canal para você receber os nossos conteúdos e com certeza você vai ter muito mais elementos para tomar as decisões que afetam você nas demandas previdenciárias. E vamos direto ao assunto. Maurício, eu tenho 54 anos e 35 anos de contribuição, sendo 1 na insalubridade. Entro com o pedido para aposentar e o INSS deu como indefinido. Ah, entrei com o pedido e o INSS deu indefinido. Maurício, eu tenho 54 anos e 35 anos de contribuição, sendo 1 ano de insalubridade. Bem, se você deu entrada e foi negado, é porque o quê? Você tem os 35 anos, mas você não tem a idade mínima. Qual é a idade mínima hoje? 21, 62. Você está com 54. Então, você pode pegar esse período especial ali e converter ele, ele vai dar mais tempo para você fechar os 35. Mas o problema que está te faltando é exatamente a idade. 21, 62. Então, Maurício, você tem que fazer um planejamento para poder exatamente verificar. Bem, a contribuição você já tem, agora onde é que eu vou jogar aqui para poder me enquadrar no sistema de pontos. Que idade você tem? Ele falou a idade? Não falou, né? O Maurício não falou. Se você tiver essa idade, você pode jogar para ver se não está a regra de transição aqui. A regra de pontos, né? A regra de pontos. Mas você, Maurício, é o caso que eu estou falando aqui. É o caso de, de repente, você fazer um planejamento, se preparar para poder melhorar a sua renda mensal inicial usando da possibilidade de descartar tempo, né? Para isso, tem que fazer um planejamento, fazer cálculo. Se conectar com a gente aqui, que a palavra de hoje é fazer planejamento. Legal, Maurício? Fica aguardando o seu contato aí. Se você ficou com dúvida, ficou com alguma incerteza, não fique com ela. Use o link abaixo aqui, escreva a sua dúvida, envie para mim, que a gente vai poder te ajudar. Eu e minha equipe estamos aqui lhe esperando, porque você envia a sua questão, para que a gente possa ser muito mais assertivo e poder te orientar, te ajudar. Troque a incerteza pela clareza e seja previdente como sempre e age como nunca em prol da sua questão, da sua aposentadoria. Eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí